Fala aí pessoal, começando Mais um vídeo pra vocês, mano Trailer muito da hora aqui Da temporada 5 do COD Mobile Já saiu aqui o trailer E saiu as informações, principalmente Do passe de batalha O que a gente vai ter pra próxima temporada A temporada 5 do COD Mobile Se você quer saber todas as novidades Fica nesse vídeo aqui até o final E já vou te convidar Pra você que caiu de paraquedas Nesse canal, pra você que não é inscrito Vou te convidar a se inscrever nesse canal Porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo Dicas, vazamentos Tudo de novo, tudo de interessante do COD Trago pra vocês aqui E rapaziada, é o seguinte, mano A nova temporada do COD Mobile vai chegar dia 31 Anota na sua agenda aí Dia 31, tá? Na próxima quarta-feira Às 9 horas Lembrando que Pode atualizar A qualquer momento Pode atualizar, tá? Então fiquem ligados aí Porque assim que for saindo as atualizações As novidades Skin de graça Vou estar sempre trazendo pra vocês aqui Beleza? Então, mano Top demais aqui Tô gostando, mano Do que eu tô vendo aqui Pra próxima temporada Então vamos lá É... Seguinte Essa imagem aqui da hora A gente vai reagir daqui a pouquinho, tá? É... Vamos lá Anarquia reina na quinta temporada De COD Mobile Destrua-se Derrube o sistema E libere o Pandemonium Na quinta temporada Que traz o novo mapa Armada Strike E o novo modo, tá? É Search and Recur É... Para o Multiplay Incluindo o novo... A nova FAR, né? Que é o novo Rifle de Assalto Atualizações para o modo Torneio E muito mais, mano Muita coisa legal Pra próxima temporada, tá? Então vamos começar aqui, ó Aqui já tá falando algumas coisas, tá? Fala aqui, ó A temporada... Tá vendo aqui? A temporada 5 vai chegar aqui, ó Vai ser lançada dia 31 de maio Então como eu falei pra vocês Aqui tá 17 horas Mas pra gente, é... Vai chegar às 9 da noite, tá? Como toda atualização do COD Chega às 9 da noite E de cara aqui, ó Já temos aqui, ó O passe de batalha, tá? Com a nova arma E o novo Score Streak Ou seja É... A nova série de pontuação Que é essa daqui, ó Que chama O Guardião, tá? E aqui tá falando, ó É... O passe de batalha Itens gratuitos e prêmio Incluindo, é... Novas skins de operador Diagramas de armas Cartões de visitas Isso aqui pra gente não é interessante É... E tem o passe de prêmio também Com os personagens Que a gente vai reagir daqui a pouquinho, tá? Bom, essa daqui, ó É a nova... O novo Score Streak, tá? Na verdade É o novo... A nova série de pontuação, tá? Que a gente vai falar Daqui a pouquinho também Sobre ela Então vamos lá Começando aqui, ó Com o novo... O novo rifle, tá? Tá falando aqui, ó Abra espaço para o novo rifle de assalto Far 1, tá, mano? Esse rifle aqui Ele é muito quebrado Vamos ver como que ele vai estar chegando no code, tá? E aqui fala Com uma das cadências De tiros mais altas De sua classe Ou seja Nos rifles de assalto, mano Esse Far 1 Ele tem uma cadência absurda, tá? E tá falando aqui também, ó Do novo Score Streak, tá? É... Aqui, ó O guardião, tá? Ele diz o seguinte Um dispositivo que pode ser colocado É... Que emite radiação em um cone Isso retarda o movimento do inimigo Distorce a sua visão E causa dano constante de baixo nível Ou seja Ele vai reduzir a sua velocidade Vai atrapalhar a sua visão E vai causar aí Um pequeno dano, tá? Tem essa imagem aqui, tá? É... Alguns personagens de roleta, provavelmente E vamos lá Beleza É... Aqui, mano Passa de batalha prêmio, tá? Esse é o passe de batalha pago Inclusive, se você já quiser garantir O seu passe de batalha Tem aqui embaixo, tá? O link da Codashop Lá você compra seu CP mais barato Se eu não me engano, mano O passe lá Acho que tá saindo por R$17 ou R$16 É muito barato, beleza? Então, já garante lá o seu CP Clica no link aqui E já compra o seu CP com desconto Tá? Lembrando que você pode comprar no cartão Pix Boleto, mano Tem várias opções de pagamento, tá? Então vamos lá O passe prêmio aqui, ó É... Primeiro vamos estar reagindo aqui, ó Aos personagens Aos operadores Aqui vamos ter uma Rampage, tá? É... Um Synaptic Um Sims E uma Rose Que é o seguinte, ó Se liga só Eu separei uma imagem aqui, ó Pra gente Tá reagindo, mano É exatamente essa imagem aqui E vamos falar aqui de uma vez também Das armas Porque aí a gente já reage De uma vez só Vamos ter aqui, ó Uma AK-47, tá? Uma ZRG Que é uma Sniper A nova Fahar Lembrando que ela vai estar disponível grátis E com skin no escalão 50, né? Paga pra quem comprar o passe, tá? E uma Switchblade X9, mano Gostei desse passe Pelo menos das armas aqui Eu gostei, tá? E essa Fahar Principalmente, mano Eu tô louco pra testar essa arma Porque é uma arma Muito quebrada, tá? E aqui é o seguinte Vamos lá Primeira coisa aqui, ó Esse Esse personagem aqui, ó É o Synaptic, rapaziada É aquele robôzinho, tá? Aquele robôzinho Inclusive teve Um passe de batalha Que ele já veio, tá? Então é aquele robô, beleza? E ele tá segurando aqui, ó Exatamente a AK-117 Do passe, mano Essa AK Pela imagem aqui Eu tô achando ela Um pouco simples, mano Não sei Vamos ver como Como que ela vai estar chegando No jogo, tá? Eu tô achando ela Um pouco simples aqui Então Primeiro personagem aqui É o Synaptic E a AK-117 Agora A gente colocando aqui, ó Indo pro lado aqui, ó Nós temos aqui, ó Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó Essa é a Rose, tá? Essa personagem aqui É a Rose, tá? E ela tá segurando aqui, ó A Sniper A ZRG, tá? Essa Sniper Parece que tá bonita, viu, mano? Parece que tá bem bonita Ela tem aqui um chifrezinho Mano, aqui não tá dando pra ver direito Mas lembrando que assim que sair Os vazamentos aqui Vou tá trazendo pra vocês Gameplay dos personagens As armas, enfim Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra não perder os conteúdos Beleza? E aqui, ó É o Sims Esse cara aqui, ó É o Sims, tá? Não vai dar pra ver direito Porque tá de longe, tá, rapaziada? Deixa eu dar mais um zoom aqui Mas a imagem não fica tão boa E ele tá segurando aqui, ó A Switchblade, tá? Essa é a Switchblade X9 Do Pass, beleza? E aqui, ó Pra fechar Essa daqui É a Rampage, rapaziada Mano, essa skin aqui Tá bacana Pela imagem aqui Essa skin tá bem legal, mano Eu curto skin desse estilo, tá? Skin fina Skin de personagem feminino E ela tá segurando aqui, ó A nova Fahar 1 Que é a nova O novo rifle de assalto Não dá pra ver direito, tá? Lembrando que Esses são os primeiros vazamentos Oficiais Porque isso aqui Tá dentro do site Da Activision Então É oficial, beleza? Então aqui, ó Esse Essa daqui, ó É a imagem Do passe de batalha, tá? A primeira imagem Do passe de batalha Com os personagens E as armas E aqui tá falando também Sobre o passe de batalha Aqui, ó Forças terrestres, tá? Vai ter aqui, ó O personagem caçador Que é o Hunter, tá, rapaziada? E vamos ter também Uma Mac 10 aqui Como projeto de arma, mano Pra falar a verdade Esse passe de batalha Forças terrestres, mano Não tá compensando Desde que ele lançou, mano Pra todos Não tá compensando, rapaziada Só skin ruim, mano Só skin feia De arma E de personagem Eu falo porque eu tenho Esse passe de batalha Então, mano Eu não recomendo Isso daqui, tá? Pelo menos até agora, mano Eu não achei vantagem Porque só skin Esquisita, beleza? Aí aqui tá falando Do novo mapa, tá? O novo mata O novo mata O novo mapa, mano Que é o Armada Strike, beleza? Que é lá do Black Ops Cold War, tá? E, mano, esse mapa aqui Do MJ, beleza, rapaziada? O mapa bem grande, mano Você consegue aí, ó Passar de um lado pro outro Você consegue entrar na água Um mapa bem dinâmico, tá? Bem dinâmico e bem interessante Ele é num barco Você consegue andar na tirolesa Passar pra um lado pro outro Você consegue entrar na água Você consegue fazer muita coisa interessante E vai ter também Novos modos aí de jogo Dentro desse mapa, beleza? E aqui tá falando, ó Essa imagem aqui, mano É do novo modo, tá? Inclusive eu até trouxe Um vídeo falando aqui Das novidades, tá? E eu falei também Desse novo modo aqui E esse novo modo aqui Basicamente O que vai funcionar Como que vai funcionar Esse modo aqui É... O modo Search e Destroy Baixa confirmada, tá? O que que você... Como que vai funcionar A dinâmica desse modo É o seguinte Quando você é eliminado Tá vendo aqui Que tem tipo um holograma aqui, ó E tem esse... Esse equipamento na mão Da personagem Quando você morre Vai aparecer no chão ali Tipo como fosse a sua tag, tá? Tipo como no Battle Royale Aí o seu amigo vai lá Vai escanear você E você vai ressurgir Quando você morrer Você vai ter que esperar O seu companheiro ir lá E te reanimar, tá? Você não volta E em seguida É um modo bem diferente aí Vamos ver se vai ser bom Ou se não vai ser Como vai ser Esse modo aí Inclusive Deixa nos comentários A sua opinião O que que você tá achando Sobre tudo isso Sobre essas novidades Eu gostaria muito Da sua opinião Deixa aí nos comentários E uma coisa interessante aqui É o seguinte Um novo acessório Aqui fala um pouco Sobre os eventos Que vão estar chegando E vai chegar também Um novo acessório Aqui na HUS 79U Que é o seguinte É uma lanterna tática, mano E aqui tá falando o seguinte Monte A nova lanterna tática No HUS 79U Para revelar Operadores inimigos A uma distância maior Em todas as condições De iluminação Este é um ótimo Acessório Para adquirir Rapidamente Alvos inimigos A longa distância Em todos os ambientes Ou seja Uma lanterna aí Que vai revelar A posição Do seu inimigo Tá Não tem vídeos Se tivesse Eu tava mostrando Pra vocês Vamos ter que aguardar Pra ver Como vai tá chegando Esse novo acessório A gente sabe Que o COD Ele tá sempre agora Mandando novos acessórios Para as armas Então Tá ficando Mano Até agora Pra falar a verdade Não sei se Fez tanta diferença Na gameplay Esses acessórios Mas Vamos esperar Até chegar Pra ver Como que vai tá Esse acessório Aí Beleza E aqui fala também Um pouco Sobre o campeonato mundial Pra quem não sabe Eu postei Um vídeo recente Aqui Dando dicas Aí Eu até Disponibilizei Nesse vídeo Um grupo Lá do telegram Pro pessoal Formar suas equipes Então Recomendo que você Assista esse vídeo Tá Aqui fala Um pouco Sobre O campeonato mundial E aqui ó Essa imagem Da nova arma Que é a Far 1 Tá Um fuzil de assalto Mano E essa arma aqui A cadência dela É muito alta Então Vamos ver Mano Que essa arma aqui Promete muito Lembrando que Vai chegar Uma versão dela Mítica Tá Uma versão mítica dela Em roleta Vai tá chegando Vamos esperar Vamos aguardar E aqui fala um pouco Também sobre As roletas Enfim Então basicamente É isso Deixa eu ver Aqui é a nova imagem Da temporada Com o tema Basicamente é isso Rapaziada Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Se você não está inscrito No canal Se inscreve aí Para não perder os conteúdos Estou sempre trazendo Dicas Novidades Tudo que chega de novo Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau